Oi gente, tudo bem com vocês? No caso de hoje nós vamos falar sobre a Estefânia e a Elisaveta, as irmãs Dubrovina. E vocês vão ver como a inveja, esse sentimento tão ruim, pode causar tanto sofrimento. Então, antes da gente começar, curte, comenta, compartilha com os amigos e já se inscreve aqui no canal. Tem vídeo novo toda segunda e sexta às 20 horas. E agora, direto pro vídeo. As irmãs Estefânia e Elisaveta Dubrovina nasceram em São Petersburgo, na Rússia. Elas eram de uma família bem humilde e um pouco desajustada. Elas foram criadas pela mãe, a Oksana Dubrovina, e elas tinham mais cinco irmãos de pais diferentes. E nenhum dos pais mantinha algum relacionamento com a mãe. E segundo as irmãs, a mãe era muito brava e severa com elas e sempre batia nos filhos. E não se sabe ao certo o motivo, mas a gente imagina que seja por falta de condições e também por falta de boa vontade de criar os filhos sozinha, ela separou os irmãos, colocando cada um num orfanato diferente. Só a Estefânia e a Elisaveta que ficaram juntas no mesmo orfanato. Estefânia tinha 14 anos e Elisaveta, 16. Elas cresceram no orfanato e por terem pouca diferença de idade, elas acabaram ficando muito próximas. Elas tinham os mesmos assuntos, os mesmos interesses, até que elas eram bem unidas. E com o passar do tempo, elas foram ficando adolescentes e começaram a ter outros comportamentos. Várias vezes, a Estefânia chegou a fugir do orfanato e depois acabava voltando. E Elisaveta passou a usar drogas e começou a ter alguns problemas psicológicos. E por duas vezes, esses problemas foram tão fortes que ela precisou ser internada em hospitais psiquiátricos. E assim, foi por muito tempo que as irmãs viveram no orfanato. E à medida que elas iam crescendo, a Estefânia e a Elisaveta ficaram bem diferentes. Tanto na aparência física, como no jeito, na personalidade. E a aparência física passou a ser um grande problema entre as irmãs. Na verdade, para a Elisaveta, Estefânia se tornou uma mulher muito bonita e muito atraente. Ela era alta, tinha um corpo muito bonito, tinha cabelos loiros, compridos. E ela aparentava ser bem mais velha do que os seus 17 anos. E também, por ser extrovertida e simpática, ela se destacava muito entre as outras garotas. E aí, logo ela foi convidada para fazer várias fotos, vários catálogos de moda. E na maioria destes trabalhos, as fotos eram com roupas íntimas e, às vezes, até sem roupa, em poses mais ousadas. Ela era considerada uma mulher bem sexy. E não demorou muito para ela começar a ganhar dinheiro com essas fotos. E também se tornou uma modelo muito famosa ali em São Petersburgo. E ela também começou a trabalhar como dançarina em um bar, onde garotas bem atraentes ficavam dançando, fazendo algumas performances, chamam-se com pouca ou nenhuma roupa para animar as noites do bar. Os fotógrafos que trabalharam com a Estefânia diziam que ela era uma pessoa tímida. E olhando para as fotos que ela tirava, era muito difícil de acreditar. Mas, na verdade, a história de vida da Estefânia era de uma infância sofrida ao lado dos irmãos e da mãe e de uma adolescência no orfanato. E por ter sido abandonada pela mãe, ela não queria nenhum contato com ninguém da família. A não ser com a sua irmã, tudo ia bem na vida da Estefânia. Só que com a Elisaveta não acontecia o mesmo. Elisaveta não era modelo e, fisicamente, ela era bem diferente da irmã. Ela até tentou imitar a Estefânia, pintou o cabelo da mesma cor, usava o mesmo estilo de maquiagem, começou a se vestir igual à irmã, mas não deu certo. Elas eram muito diferentes, então nada que ela fizesse ia fazer com que ela ficasse igual à irmã. E ainda, a Elisaveta achava que por ela ser a irmã mais velha, ela que deveria ser bem sucedida e não a Estefânia. Ela via a irmã ganhar dinheiro, fama e, na vida dela, quase nada dava certo. E aí só aumentava o ciúme e a inveja que ela tinha da irmã. Elisaveta fazia uso de drogas e estava passando por vários problemas de saúde mental, o que já tinha acontecido outras vezes. Na adolescência, na época do orfanato, ela já demonstrava que tinha alguns problemas psicológicos e de relacionamentos, de convivência com outras pessoas e, recentemente, ela já tinha sido internada mais duas vezes em outros hospitais psiquiátricos. E, enquanto tudo isso acontecia com a Elisaveta, a Estefânia ficava cada vez mais famosa e bem-sucedida. As duas irmãs eram bem diferentes. Estefânia tinha um jeito mais espojado, ela era mais ousada e a Elisaveta não era assim. Na verdade, a personalidade das duas irmãs era bem diferente. As pessoas são diferentes. Mesmo que sejam irmãs sejam irmãs, você tem que se dar bem na vida do seu jeito, com as suas qualidades, com a sua personalidade. Mas, infelizmente, a Elisaveta não pensava assim. E a inveja, esse sentimento tão ruim, pode acabar com as pessoas. E, nesse caso, não foi diferente. E, mesmo com todas essas diferenças das irmãs e com essa inveja doentia da Elisaveta, elas se encontravam, conversavam. Elisaveta frequentava a casa da irmã e parecia que a inveja e o ciúme que a Elisaveta sentia não incomodava tanto a Estefânia ou ela nem percebia. Mas, o que a Estefânia nem imaginava era que a irmã nutria toda essa inveja a ponto de cometer tamanha atrocidade, mudando a vida das duas irmãs para sempre. Bom, na noite de 23 de fevereiro de 2016, Estefânia estava se arrumando para ir para a casa do seu namorado, Alexei Fateh, de 40 anos, quando a Elisaveta chegou na casa da irmã. Estefânia achou estranho porque, naqueles últimos dias, as coisas entre elas não estavam muito boas, mas, mesmo assim, a Estefânia chamou a irmã para ir junto com ela para a casa do Alexei, o namorado. Tudo indica que só estavam os três no apartamento. Eles ficaram ali comendo, bebendo, conversando, tudo parecia normal ali, tudo ia bem, até que, por volta da meia-noite, a bebida acabou. O Alexei saiu para comprar mais bebida e deixou as duas irmãs sozinhas no apartamento. E aí, a noite que parecia animada se tornou uma noite de tragédia. Elisaveta, sobre o efeito de drogas, num surto de raiva, de inveja, de ciúme, ela atacou a Estefânia. Elisaveta cortou uma das orelhas, cortou o nariz e arrancou os olhos da irmã e ainda deu várias facadas no rosto e por todo o corpo da Estefânia, até que ela ficasse completamente desfigurada. Quando Alexei voltou para casa com as bebidas, ele viu o corpo da Estefânia coberto de sangue e quase irreconhecível, deitado no chão. E a Elisaveta estava parada ao lado, em choque. Alexei não deixou a Elisaveta fugir e chamou a polícia. E quando eles chegaram e viram a cena do crime, na hora eles levaram ela presa. E quando ela chegou na delegacia, Elisaveta foi interrogada e ela negou todas as acusações contra ela. O corpo da Estefânia foi levado para autópsia e o laudo final relatou que ela tinha levado 189 facadas no corpo. Gente, como é que pode? 189 facadas na própria irmã. Elisaveta estava realmente sob um ataque de ódio, motivado pela inveja doentia que ela tinha da irmã. Ela praticamente destruiu o corpo da Estefânia. Os amigos da Estefânia não acreditavam no que tinha acontecido. Eles falaram que apesar da aparência do jeito sedutor da Estefânia, ela era uma jovem doce, uma garota amável, ela se dava bem com todo mundo que conhecia. Já os amigos de Elisaveta disseram que ela era viciada em drogas e tinha uma personalidade estranha. Uma hora ela estava calma, tranquila e de repente, do nada, ela ficava nervosa, agressiva, mudava de repente. E apesar desse crime ter tido grande repercussão na Rússia, não se tem muitas informações de como a polícia seguiu com as investigações até chegar à confirmação de que Elisaveta tinha realmente tirado a vida da irmã de forma tão brutal. O que se sabe é que Elisaveta foi internada no hospital psiquiátrico e depois de três anos ela foi avaliada e considerada mentalmente sã e capaz de responder por todos os seus atos. Então ela foi levada a julgamento e poderia pegar 25 anos ou mais de prisão. A defesa de Elisaveta tentou colocar a culpa do crime em Alexei, o namorado da Estefânia, dizendo que dias antes do crime, Estefânia fez uma sessão de fotos sem roupa e por ciúmes da namorada, ele teria cometido o crime. O Alexei se defendeu dizendo que ele não tinha nada a ver com o crime que tirou a vida da sua namorada, Estefânia Dubrovina. Só que a defesa não conseguiu convencer o júri e em setembro de 2019, mesmo negando todas as acusações, Elisaveta, aos 22 anos de idade, foi condenada a 13 anos de prisão. E mesmo se declarando inocente, Elisaveta Dubrovina ouviu sua sentença sem deixar cair uma lágrima. Ela não demonstrou nenhum remorso ou qualquer arrependimento pelo crime. Difícil imaginar um crime assim. A inveja e o ciúme são sentimentos muito ruins. Mas eu acho que vai além. Provavelmente a Elisaveta tinha realmente algum problema mental que fez com que ela tivesse um ataque de ódio contra a irmã, sem falar da reação dela ao ouvir sua sentença. Ela não sentiu remorso, nada. E isso não é uma reação normal. Não é uma reação que se espera de alguém que não cometeu nenhum crime. É a reação de, no mínimo, uma pessoa mentalmente perturbada. E vocês? O que vocês acham? Deixem aqui nos comentários, assim a gente pode conversar, trocar ideias, que eu gosto muito de saber o que vocês pensam. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se inscreve aqui no canal e já compartilha esse vídeo com os amigos e com a família. E a gente se vê no próximo. Eu sou a Valéria e esse é o LEF Livros e Fatos. Beijos!